Música Oi pessoal, tudo bem? Aqui é quem fala do Artur A gente vai jogar a terceira fase Do Alien vs Predador Junto com o meu pai Isso aí, vamos lá Vamos lá, continuando Vamos ver o filmezinho Reuniu a trapa toda Não sei o que, foi destruído Deve ter alguém caçando Eles falaram alguma coisa Cinco segredos Vamos lá Agora estamos na folha Só pode ser problema Só pode ser treta Vamos lá Vamos Toma Agora é saudável Pois é, agora é humano Como assim né, os humanos estão contra os humanos É que eles estão sendo controlados ou eles são vilão? Ou será que eles estão sendo controlados pelo poder da mente? Ou será que eles viraram o Deadpool? Tipo Atrás Eles estão com uma faquinha Ele é forte mano Todos estão de faquinha Pela hora que cai um vem a faquinha Olha a metralhadora E aí A bomba Olha 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 a bomba Bom, vamos lá Não consigo nem mais atirar, nossa, a bazuca, a bazuca, a bazuca, a bazuca, ah não, pegou a minha arma, peguei a minha, e o armário daqui tá comendo só, daqui todo mundo tem a arma, só tem uma arminha ruim, agora tem, nossa senhora, vamos lá, eita mano, ta falando, ta fugindo, não consigo passar pela árvore, vamos lá, não dá pra quebrar, olha os caras dormindo, vamos lá, uma faquinha, joguei, nossa senhora, a linha, o rosado tem que acabar as balas aqui, eu também, o guri chegou a dar uma pirueta, a faquinha, vamo a espada ninja, vamo lá, toma, ai 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 tá pegou oito, guarda oito. oh mano,iciosa mais, devi qu 정도ar, vai dar uma armada Ih, não defina minhaalenira,ettino dopais, não atira que ficou fica bomba, não dobra de bala, stiffness você atira me debaende, para de me debaude, isso passa fadedando Listen, é aquela pica despegue, prendre uma pinça pica, pega pizza, pega pizza, grava menos que eu morrer, eu nessa tira morreu, ai tu morreu eu só revivi não, reviveu ai, mete bala tchau mano e ai os caras são veios opa, demonstração de alguma coisa porque tinha um loi em cima do meu boneco sério não, olha o veio gordo um cagalha paula eita cagalha paula é o robô do baixo da liga da liga a gente já não enfrentou um robô assim não vem brigar pega a bomba pega a bomba ta muito longe ai agora vai meu deus preciso carregar minha arma preciso carregar minha arma fica muito longe, enxerga o chefão ai ai fala sério meu deus ah não, eu to vivo ainda meu deus nossa eu morri ainda eu já morri umas quantas vezes tomando paula na cabeça aqui também sai daqui mesmo sai daqui ai 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 morre bicho ai fala sério um robô me dando golpe de luta livre ai meu deus ai meu deus ai ai ao final vamos lá street fighter vamos lá pra próxima fase ver o que a gente faz estágio 5 já foi agora vamos pro 6 parece que ele ta virando o princípio 2 estágio por vídeo ta bem bom né é uma retinha assim vai aparecer vai aparecer vai aparecer pesadelo no laboratório será que é pesadelo? meu deus vai até chegar aquilo de novo vamos lá vamos lá tu viu que sai sangue? ai ai esse predador aqui é só um tiro que ele consegue dar nessa pistola dele nossa é o hamburguer é meu é meu não não consigo tu ta com a vida cheia porque tu quer hamburguer de siri ué zidra tudo meu deus essa minha arma aqui é boa vem guri peraí preciso de uma arma vamo guri ai ninguém me mete a pau ninguém me mete a pau olha sou tribão de mina olha sou tribão de mina nesse negócio tem tanta arma no chão que tu não consegue nem bater direito você fica pegando arma meu deus é deus tem que destruir isso aqui eu acho tem que destruir isso aqui eu acho quebra 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 ai meu deus ta perdendo tudo que é botão ai conseguimos ta perdendo tudo que é botão não tem que quebrar ih tinha cano tinha granada tinha coisa aqui ó ai pegamos na porrada mesmo meu deus cara da faquinha cara da arminha 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 peguei olha as armadas um de vida ih saquei o outro daqui eu nem tinha visto que tava tá bom acho que tu ta com uma sniper vem vem tu ta com uma sniper ai meu deus peguei o chão ai meu deus peguei o chão ai não tem gente ai que mano é lindo mano ai meu deus ai meu deus vem essas metrôs ali vamos lá a gente da mesmo passinho né olha aqui hambúrguer ah não ah é que abri aqui não acho que abri aqui demonstração ih tem alguma coisa vindo eita eita ta feia coisa é zumbi é alien é tudo o que que falta vir agora agora só falta vir o superman acabar com o planeta até pegar lá pro sol olha só eu to com um poder novo olha qual vai morrer hahaha que que é a dieta olha tem ver ali eu também tem olha aperta os dois primeiros de poder junto ai meu deus ai meu deus meu deus olha meu será que agora vai vir o macaco do 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 Tá vendo muito Dragon Ball, tem nada que ver com o alien vai escolher dois. Ué, vai se ver. Não. Vamos lá ver que ela é o boss. A porta já tava tudo aberta. Mas a gente tá voltando. Tá voltando. Vamos lá. Tô voltando. Ah, agora vem alien de tudo que é cor agora. Olha só falta vinho marrom. Ah, futsal. Peguei o teu. Tô com a minha arma aqui. Agora nem me segura. Basta, basta. Aí. Tem uma atrasada. Comida. Peguei comida. Eita. Comida. Olha que a bolsa. Não serve pra nada. Olha ali. Chegou um monte. Ainda bem que eu não sei o meu poder. Vou morrendo. Mas vou matando. Meu Deus. Veja só o que eu tô apanhando. Só veja o que eu tô apanhando. Ali tua arma. Ah, mata ele. Deixa eu me matar. Deixa eu me matar. Vamos lá. Meu Deus. Deixa eu usar meu ataque especial. Olha. Olha. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, verdade. É muito bicho. Tem um defender. Agora não tem um nome diferente. Fala corzinha. Ih, agora vai vim. Agora vai vim dos deuses. Não, ainda não. Olha que isso. É nossos clones do mal. Meu Deus. Eita nós. Eles são rápidos. Nem sei onde que eu tô. Tá lá em cima que eu tô batendo. Ai meu Deus. Agora são o chefe do chefe. Eles são os que são um pouquinho mais feio que a gente. Nem sei quem. Ah, eu tô apanhando. Meu Deus. Bate no que é igual o teu que eu bato no que é igual o meu. Eu nem sei qual é o meu. É o cinza? Bate no cinza. Tô batendo nele. Ah, acho que a gente não se bate, né? Então não tem perigo. Ah, acabou não assistindo. Ah, também morri. Eita, não tive algum aqui. Ah, tinha um invisível lá. Não, eles se transportam. Não, é mais um, né? Não é? Não, são dois. A gente tá matando. Ih, eu gosto de me usar aqui. Eles se transportam ali nos dois. Ah, verdade. São muito fortes. Achei que eles eram fraquinhos. Então não pode explodir a gente. Sim, é. Eles têm as nossas técnicas. Voltei. Ah, tô ficando invisível de novo. Ai, meu Deus. Meu Deus, é muito difícil. Eu já não sei mais se eu tô batendo ou se eu tô apanhando. Matamos um. Matamos dois. É isso. Não é não. Falta o teu plano. Aí. Eu tô voando, Lisão, também. Peguei. Outro. Tá vendo aí, né? Vai. Vai ser explodido. Eita. Beleza, passamos então do fase seis. É. E agora? Tem que deixar seu like e se inscrever no canal. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Fala, pessoal. Continuando aqui nossa divulgação dos nossos canais parceiros. Hoje começando aqui com o canal da Nia Araújo, certo? A moça gamer aqui dos nossos parceiros do YouTube. Ela tem gameplay, ela tem curiosidades. Que nem aqui tem curiosidades diferenças do mangá e do anime. Bem bacana. Se inscreva no canal dela. Tem unboxing aqui, ó. Unboxing, mixture box. Ah, aquelas caixas que vem um monte de coisa de nerd. Que inveja. Eu queria um. Certo, pessoal. Aqui a indicação de filme se vale a pena ou não. Funky Cubo. Gameplays. A Rise of Tomb Raider. É a fã da Lara Croft. Certo, pessoal. The Senate Age. Certo? O Horizon é um jogo novo no momento. Todo mundo está curtindo. Se inscreva no canal dela. Bem bacana. Ela é participativa. Ativem o sininho muito importante para receber as notificações. O próximo parceiro que eu vou indicar para vocês. É o Alexandre VS. Certo, pessoal. O carro chefe dele é o Dragon Ball. Dragon Ball Z. Tem vídeos AMV. Tem reviews. Tem zoeira também. Eu tenho aqui, ó. O Chu. Do Jack Chan. O Mobu. Vai feio de tal. Fazendo as técnicas do Super Saijin. Bem bacana. Certo, pessoal. Aqui, ó. Esses AMVs são tudo referentes ao Dragon Ball Super. Se inscreve no canal do cara. Bem bacana. Ativem o sininho. Muito importante para receber as notificações. Próximo parceiro. É o TTU Games GG 2K. Por que 2K? Porque está chegando nos 2000. Então vamos ajudar o parceiro a chegar nos 2000. Certo, pessoal. Aqui, ó. Sou fã de Israel o Rei. Ele fez uma introzinha nova. Certo, pessoal. Minecraft bombando no canal. Certo, pessoal. Se inscreva no canal aqui. Tendo uma força para um parceiro. Teve um canal hackeado. Certo. Isso já aconteceu com muita gente. Então, se cuidem. Eu já fiz um videozinho. Falando para o pessoal. Se alertar. Não fazer login em computador diferente. Wi-Fi estranho. Certo. Mantenha a conexão sempre segura. Sempre com algum recurso de segurança. Se inscreva no canal do cara. Vamos ajudar a chegar nos 2K. Próximo parceiro que eu vou te contar pra vocês. É o Aranha Gamer. Certo, pessoal. Aqui o nosso parceirinho aqui, ó. Dando uma força aqui. Vamos ajudar a chegar nos 100 inscritos. Já está no meio caminho andar. Está nos 50. Ativem o sininho. Geometry Dash. Aquele game do diabo. Que a gente quer. Lá no finalzinho tem que pensar tudo de novo. Certo, pessoal. Cube Fighters 3D. Que é tipo Minecraft de luta. Joguinho do Slender. Certo, pessoal. Cisca. Clash Royale. Bem bacana. Nos vlogsinho. Respondendo. Pergunta. Respondendo aos haters. Os haters é bravo, né. Mas não tem que dar bola. Tem que partir pra frente. O Aranha Gamer. Certo. Se inscreva no canal do cara. E ativem o sininho. Próximo parceiro que eu vou indicar pra vocês. É o Vich. 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 Eu não sei falar. Vich Gameplay. Certo, pessoal. É o Pedro Vich. Então deve ser Vich. Left 4 Dead. Left Strange. Aqui as parcerias com a G2A. Que é uma loja de games. Eu tentei fazer, mas não deu certo. Layers of Fears. Só game bacana. Resident Evil 7. Aquele jogo que tava alucinado. Pessoal. Tudo querendo jogar. Se inscreve no canal do cara. Bem bacana. 134. Vamos ajudar a chegar nos 150. Depois dos 200 e 300. Rapidão. Ativem o sininho. Muito importante. Próximo parceiro. É o X Gamer. X Gamer Original. Certo, pessoal. Ele tem aqui ó. Uma rotina de games. Bem frenética. Certo. Se inscreve no canal do cara. Sonic 3 Knuckles. Aqui bastante jogo. Todo no mesmo dia. E no Yasha. Se chamarou. Mito. Donkey Kong Country. Certo, pessoal. Se inscreva no canal. Só Game Banner. Fatal Frame. Vá. Só os jogos clássicos. Que marcaram a geração Mega Man. Se inscreva. Muito bacana. 472. Vamos ajudar a chegar nos 500. Que é a nossa meta também. Certo, pessoal. Ativem o sininho. Muito importante. O próximo parceiro que eu vou indicar a vocês. É mais um no YouTube. Ele não é só mais um no YouTube. Mas ele está marcando presença. Aqui ele não me descreve quantos vídeos ele tem. Mas deixa o sininho ativado. Para receber as notificações. Tem videozinho de zoeira. Tem videozinho de comédia. Tem videozinho de... A maioria é videozinho assim. É para te dar uma olhadinha. E achar... Dá uma relaxada. Achar uma graça. Olha aqui ó. Até o ratinho tomando pinga. Certo? Se inscreva no canal do cara. Bem bacana. Bem divertido. E vamos ajudar a chegar. Seja lá qual for a marca que ele queira chegar. E por último. Temos o Give the Nables. Nables é aquele joguinho de tablet. De celular. Que é tipo um agário. Bem bacana de jogar também. Certo? Se inscreva no canal do cara. 184 inscritos. Vamos ajudar a chegar nos 200. 300. Rapidão. Muito importante. Vamos ajudar as parcerias. Assim que a gente cresce. Certo? E sempre lembrando. Se inscreva no canal do Aulo de História na web. Certo pessoal? Muito legal. Meu canal. Canal de história. Temos aqui a revolução industrial. Feminismo. Protestantismo. Feudalismo. Tudo que tem isso. História do relógio. Opinião sobre legalizar ou não a maconha. O que é a PEC que vai limitar os gastos na saúde e na educação. Renascimento cultural. Renascimento urbano. Se inscreva no canal. Deem aquela força. Ajudem a chegar nos 100 inscritos. Uma vez chegando a nos 100 inscritos. Eu posso editar o link. Fica melhor para divulgar. Por exemplo. Vou dar uma aula. Uma palestra. Alguma coisa. Eu consigo divulgar melhor o canal. Deem aquela força. Mais 55 inscritos. Eu chego lá. Certo? Se inscreva no canal. Se não é inscrito também no Retro Game. Se inscreva. Abraço pessoal. Tchau. 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 Tchau.